Vamos agora de bloco Dando a Letra, hoje com Jerônimo da Paz. Olá, Dando a Letra na TV Fevale, com as dicas de cinema para o seu final de semana. Confira! A estreia em Novo Hamburgo é o brasileiro Dois Coelhos. Filme de ações, explosões, perseguições, tiroteios e animações no estilo anime. Na história, um homem decide fazer justiça com as próprias mãos, aniquilando uma quadrilha de uma vez. Daí o nome do filme. O que eu vou fazer? Justiça. Matar dois coelhos com uma caixa d'água só. Quem gosta de comédia romântica? O francês Românticos Anônimos? Na trama, dono de fábricas de chocolate e confeitaria precisam vencer a timidez para começar um relacionamento amoroso. Românticos Anônimos em cartaz no Guion Center de Porto Alegre. Adieu, bonsoir. Adieu, bonsoir. Na linha de documentários, a música Segundo Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos, traz a trajetória musical do compositor brasileiro. Músicas como Garota de Ipanema, nas vozes de grandes nomes da música mundial, fazem parte do filme. No Unibanco, Artiplex de Porto Alegre. Mudando a Letra fica por aqui. Até a próxima sexta. Tchau. 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 Tchau.